Mas veja, o governo e o ministério não iam colocar uma proposta para discutir como se tivesse um pressuposto... Uma lei pronta para... Não, não, um pressuposto de que não, essa lei vai acabar daqui a cinco anos, então... Não, eles não fizeram isso, mas a LDO diz isso, eles são... O ministro é a favor da lei, o ministro é a favor da lei, o presidente Lula é a favor da lei, tanto é assim que em 2003 tinha 300 milhões para a lei, Rolet. Hoje tem 1 bilhão e 200. Isso não é, não aconteceu por um acaso. Há uma decisão de governo de ajudar não só isso, e há a própria economia, o crescimento da sociedade, a participação, mas existe uma demanda de produção cultural que fez chegar a isso, não é só uma decisão, é um conjunto de coisas. Agora, nós estamos falando em isenção fiscal, em desenvolvimento da indústria cultural. Se os Estados Unidos, que tem a cultura, deputado, estão passando por essa... Mas o Brasil não está nessa situação. Como é que nós vamos sensibilizar os nossos empresários? O Brasil não está nessa situação. Primeiro que nós estamos fazendo uma lei, é perene, para ajudar a produção cultural do nosso país, criar uma indústria cultural das diversas linguagens, poder democratizar o acesso da população brasileira aos bens culturais que o Brasil produz, e nós estamos pensando em uma política permanente. Eu acho que a crise é uma crise passageira, também é nos Estados Unidos, também vai ser aqui no Brasil e também vai ser no mundo. Eu acho que uma das propostas que nós poderíamos discutir, e eu não vi isso sendo discutido, que o percentual de 4% poderia aumentar. Porque o pequeno empresário, o pequeno e o médio empresário, quando ele vê o 4%, ele não é tanto para ele. O pequeno e o médio não entram, eles não são lucro real, eles são lucros presumidos. Então, sabe, passa para ser, essa discussão, eu acho que pode acontecer. Porque o que interessa para o governo é ter um limite geral do que naquele ano vai ser gasto, para ele poder planejar suas finanças, mesmo ele pondo na rua nem, ou ele pondo dinheiro no orçamento. Complementando isso que o senhor está falando, eu queria dizer o seguinte, é importantíssimo o senhor está falando, voltamos na questão, para mim a questão essencial dessa discussão é econômica. É um viés econômico que está determinando tudo. O Ministério da Cultura não tem dotação orçamentária necessária e digna para um país continental como o nosso. É isso mesmo. Então, você tem uma ideia, nós temos 0,6 de orçamento da União. É merreca. Por isso que nós estamos aqui tentando, o Ministério e o MINK, tentando fazer uma... Esse ministro tentando fazer uma... Esse debate nós estamos fazendo é a realidade. Ele não é verdadeiro, porque é como se os artistas... Tem preocupações, tem, tem, tem que debater. Os artistas, a produção cultural, com medo de que o Ministério pegue um pedaço do pouco dinheiro que vai para a produção cultural, tem a euro nele. Então, nós temos que detalhar, tem uma PEC em andamento, que já vai... É, 150. PEC 150, que delimita o seguinte, 2% do orçamento para a União Federal, 1,5% estadual, 1% municipal. Isso é o mínimo que se pode estabelecer. Aliás, indicadores, até que a ONU e outros organismos internacionais indicam como mínimo necessário, digno para a área da cultura. Nós temos 0,6% a mil federal. Então, nós temos que lutar pela dotação orçamentária. Nós temos que nos unir artistas em Ministério Público, sair às ruas. Nós temos que sensibilizar o governo, o presidente, os próximos presidentes. Eu não estou falando que isso é desse governo, não. Isso é uma tradição histórica no Brasil. E é difícil mudar. Mas nós temos que caminhar nesse sentido. Então, na hora que a gente mexe nesse... Nós temos um melhor aproveitamento do recurso público. Na hora que a gente mexe nesse balanço equilíbrio econômico, nós estaremos bem lá na renúncia fiscal e estamos bem na dotação orçamentária. Não pode se defender. É que a cultura não é entendida, Odilon, como um direito do cidadão. A cultura ainda é entendida como um adorno do espírito. E não pode ser. Sabe, a cultura mexe com as crenças, mexe com os valores, mexe com os valores simbólicos que a sociedade brasileira cria. Crianidade do povo, né? E isso é que consolida a nossa distinção, é o traço distintivo daquilo que nós podemos chamar de alma do Brasil, da nossa formação, do indivíduo e de uma nação. Então, nós não entendemos a cultura como um direito público. Por isso que quando você mostrou o teu mapa geopolítico em função da concentração no Rio de São Paulo, não sei se você percebeu, quando eu falei a primeira vez, eu disse, sem que nós coloquemos em risco a pujança e a força da indústria cultural do Rio, de São Paulo, de Minas, que é muito importante para o nosso país, nós temos que encontrar mecanismos para que o resto do país tem uma política que permita o florescimento cultural da nação. Concordo 100%. Então, eu acho que o ministro está pensando nisso. Tem problemas de distinção de conceitos? Eu acho que tem. Mas o debate pode ajudar a esclarecer. O debate é esse. Eu acho, eu concordo 100% com você. Mas o discurso que nós estamos ouvindo não é exatamente esse. Foi dito claramente. O ministro falou, vai ter uma reunião no Rio de Janeiro agora com os produtores e artistas do Rio de Janeiro há uma semana atrás. O ministro falou claramente. Vamos pegar esse dinheiro da renúncia, vamos botar lá no fundo. A gente administra o fundo. Primeiro tem assim, esvazia um mecanismo que dá certo. Mas eu acho que ele falou num sentido. Eu vi, ele falou nesse sentido o seguinte. A classe cultural cobra muito que o governo faça edital, publique edital. Tem uma comissão paritária com os artistas que analise, monte o edital, publique o edital para o teatro, vamos dar um exemplo. E os projetos entrem e sejam analisados de acordo com o edital. Que é diferente. Aí o artista não precisa ficar com o projeto aprovado no PRONAC. Mas veja, eu acho que aí nós temos que discutir o seguinte. Eu sou favorável de que a Lei Rouanet, com esse princípio democrático, ela permaneça. É, eu também sou. O princípio democrático. E eu acho que o edital também precisa ter. Tem que ter os dois. Os dois. Tem que ter os dois, sem dúvida nisso. Então, a discussão é essa. O Fundo Nacional de Cultura, que é um organismo da Lei Rouanet, é importante falar isso, Sérgio. Muita gente fala que, ah, o fundo, a Lei Rouanet é só um mecenato. Não, o mecenato, para funcionar bem, a Lei Rouanet, ela é um tripé. Ela tem o FICARTE, que nunca foi colocado, evidentemente, efetivamente, em atividade. O mecenato, que é esse que vai pegar dinheiro das empresas do incentivo fiscal. E tem o Fundo Nacional de Cultura. Para a Lei Rouanet funcionar bem, ela teria que funcionar bem. O FICARTE nunca trabalhou direito. O mecenato concentrou tudo e o Fundo Nacional de Cultura, esvaziado, não tem recurso. Nós falamos do governo, mas não falamos de você, telespectador. De que forma você poderia ter uma maior participação neste universo cultural? Falamos isso depois do intervalo. Estamos falando de cultura, estamos falando de Lei Rouanet. Esse é o tema do Fala Sério, desta segunda-feira. E nós estávamos tratando exatamente da participação, da sua participação, telespectador, nesse universo cultural. Grandes produções, eu não sei se você sabe disso, mas grandes produções estrangeiras, como o Circo du Soleil, por exemplo. Essas produções estrangeiras têm acesso a recursos públicos. Só que não existe nenhum tipo de incentivo no preço das entradas dessas apresentações. Chegaram a custar, você sabe, 300 reais. Como é que se contempla a participação do nosso telespectador? É uma falta de controle. E uma falta de critério. Lei Rouanet, com o Circo du Soleil, quer dizer, tantos músicos, tantos espetáculos brasileiros, esperando o incentivo para acontecer, e aí vem o Circo du Soleil, precisa de incentivo público? Veja. Cobrando 300 reais de ingresso, deputado? Não, isso está errado. Isso está errado. Por que a Lei Rouanet ainda contempla? Deu isenção de 100%, pegou dinheiro público, é como se tivesse dinheiro do contribuinte, de cada um de nós, e desse para o Circo du Soleil fazer a apresentação, que é linda, que é maravilhosa, que é uma expressão de arte, uma das mais valiosas que tem na multi-arte nos últimos tempos, nós sabemos disso, mas ainda cobrando ingresso da população... Gratuita, sim, se for bancada, o dinheiro do contribuinte brasileiro tem que ser gratuita. Eu paguei, você já teve lucro, e ainda eu permito que você cobre da população para ter um sobre-lucro. Quer dizer, não é este o papel da Lei Rouanet que quer fomentar a indústria da cultura no nosso país. Eu acho que tem distorções, né? Essas distorções estão sendo contempladas na reforma que está sendo aprovada? A proposta da divisão de alíquotas, que está no texto da proposta, me parece que pode dar uma solução. Porque hoje você pode descontar do imposto, se você entrar com uma peça de teatro, eu posso descontar da empresa 30%? Não, 100%. Não, 100%. É 30% ou 100%. Então, tem algumas produções que é 30% e as outras, a grande maioria, 100%. Mas não tem nenhum meio termo? Parece tabela do imposto mesmo. Não, praticamente não tem. Então agora nós vamos por aí de 30% até 90%. Mas não é só no mesmo setor, é importante dizer assim. É, é só no mesmo setor. Teatro, dança, tudo é 100%. Tem museus, são 100%. Agora tem outras atividades, como música popular, que é 30%. E aí muitos vão dizer, mas por quê? É errado, realmente tem que ter mais equilíbrio nos tutores. Mas poderia haver algumas alíquotas intermediárias, não? Tchau. Tchau.